A movimentação de viaturas e policiais foi intensa durante toda esta sexta-feira. A cada etapa da operação, as equipes retornavam à Delegacia Regional de Linhares, onde os detidos eram levados para prestar depoimento. Um suspeito de homicídio foi preso em Córrego Farias. Com o Léo Calboy, como é mais conhecido, a polícia apreendeu uma espingarda calibre 28. O menor de 13 anos também foi detido com uma espingarda de fabricação caseira. Essa operação é integrada entre as polícias militares, polícia civil, polícia rodoviária federal, no intuito de cumprimento de mandato de prisão, mandato de busca e apreensão, principalmente concentrado na região do Farias, aqui em Linhares, uma região que está muito mutuada com relação ao homicídio, ao tráfico de entorpecentes. Tiveram desdobramento dentro de Linhares. Já no bairro Aviso, várias pessoas foram abordadas em diversos pontos no final das avenidas Paraná e Bahia. Os policiais vasculharam vielas, onde é comum o tráfico de drogas. Um adolescente foi apreendido com um revólver calibre .38. Já um homem suspeito de homicídio também foi preso. Ele é apontado como o autor de um homicídio ocorrido em junho de 2015 na rua Bahia. Com certeza, nós temos um trabalho contínuo, né? E dá certeza à população de que os indivíduos que se aventuram em práticas criminosas chegam a hora de sua responsabilização criminal. E eles vão para a cadeia. Mais cedo ou mais tarde, eles vão para a cadeia. A gente tem buscado acelerar isso, para que quanto antes eles sejam responsabilizados por isso. E temos demonstrado diariamente esse trabalho. A Operação Conjunta das Polícias Civil, Militar e Rodoviária Federal terminou no final da tarde. A ideia, segundo o Comando de Policiamento na região, é realizar novas ações para reduzir ao máximo os casos, principalmente de homicídios na cidade. A Operação Conjunta das Polícias Civil, Militar e Rodoviária Federal,